Alô, amigas e amigos ligados no canal A Meu Por Hora com o Rodrigo Matal, estamos chegando neste sábado 20 de novembro de 2021 para fazer um convite para você que está acompanhando o nosso canal. Pois é, muitos de vocês sabem, outros que estão chegando agora, estão se inscrevendo, talvez não saibam, mas ao longo da minha carreira, já de 25 anos como jornalista, 18 trabalhando comentando corridas, seja no Grupo Globo, nos canais Fox Sports, até serem encampados pela Disney e mais recentemente na TV Cultura, muitos de vocês sabem que desde o ano passado eu estou na área literária, na seara literária. Escrevi Saudosas Pequenas, que foi o meu primeiro lançamento, explorando uma vertente muito pouco usada, que foi falar das equipes menores da Fórmula 1, um livro que fez um relativo sucesso dentro do nicho do automobilismo e também até de fora, porque, claro, pessoas que gostam do meu trabalho, gostam da minha pessoa, prestigiaram e adquiriram a obra e eu sou muito grato a todos os que compraram o livro e também àqueles que estão querendo a segunda edição de Saudosas Pequenas, que vai ser impressa, publicada e, claro, comercializada. Mas esse vídeo não é para falar só do Saudosas Pequenas. Eu vou usar o que eu tenho aqui, que é esse canal, para convocar a você que está me assistindo a comprar meu novo livro, Os Quase Heróis, que está saindo também pela Gulliver Editora. Eu vou disponibilizar, tanto na descrição desse vídeo como também na área de chat, quando esse vídeo estrear, o link para que vocês possam comprar os seus exemplares. Cada exemplar sai por R$69,90 mais frete. Evidentemente que se você comprar dois títulos que perfaçam R$100 ou mais, é frete grátis e você fica livre de pagar o custo do envio pela Gulliver Editora do meu amigo Jô Bé Amaral, que é parceiro deste blog, deste espaço, também do blog, de tudo, do amigo aqui que nos fala desde o começo do canal A Meu Por Hora com o Rodrigo Matar, a gente tem uma parceria com a Gulliver Editora. Então nós estamos lançando um livro que foi produzido num tempo, eu diria que recorde, porque eu confesso que esse livro foi gestado após um período de muita procrastinação. Eu tinha a série Outsiders do blog, que foi o ponto de partida para os Quase Heróis, e tinha 12 a 13 personagens ali já com textos prontos. Mas num primeiro momento eu queria 40 capítulos e o Jô Bé me fez ver a necessidade de a gente reduzir essa lista ao máximo. Tentei dissuadir-lo da ideia num primeiro momento, mas não consegui, e tentei 35. Também não convenci o Jô Bé de que 35 seria um número de capítulos adequado por uma questão de custo. E logicamente hoje não é barato você colocar um livro na rua, até porque a gente tem que zerar os custos para depois poder lucrar. E é por isso que eu conto com a ajuda de vocês para poder tornar possível a gente ter possibilidade, de fazer dos Quase Heróis um livro lucrativo. Então, em vista disso, a gente cortou para 30 capítulos e 31 nomes, até porque duas personagens estão no mesmo capítulo porque a história deles se confundem. Afinal, foram gerados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, os irmãos Rodrigues. Muita gente já sabe quais são as personagens do livro. Villeneuve, Rony Peterson, François Sever, John Watson, Clay Regazzoni, René Arnoux, Michele Almoreto, Jean Alessi e, claro, os brasileiros não podem faltar. E nós temos Rubens Barrichello, Felipe Massa e José Carlos Patti como os exemplos de brasileiros que não foram campeões do mundo, especialmente o Massa e o Rubens, chegaram próximos. O Rubens foi vice-campeão duas vezes, o Massa uma, talvez dos brasileiros tenha sido o mais próximo. Aliás, talvez de todas as personagens o que chegou mais perto de ser campeão e não conseguiu. Então, você tem aí inúmeras personagens com histórias maravilhosas. Peter Collins, então, que cedeu o seu carro para a rua Manuel Alfonso ser campeão. Minha nossa senhora. Stile Mosso, dos maiores não campeões de todos os tempos. Carlos Hotman. Gente, tem muita coisa. E nunca havia livro sobre esses pilotos em língua portuguesa. Então, é mais uma lacuna que Rodrigo Matar, que este que vos fala, e a Gula e Vereditora, vêm preencher. E, mais uma vez, eu agradeço ao Jouber Amaral pela enorme confiança depositada. Jouber, você me fez acreditar que mais um livro era possível. E está aí. A gente assinou o contrato e em poucos dias você já tinha os originais aí contigo. E, agora, só falta a minha apresentação e o prefácio, que vai ser do querido amigo Flávio Gomes. Mais uma vez, o Flávio colaborando com sua pena maravilhosa. O Flávio, que é um escriba incrível, que tem o Imola 1994, que tem dois cigarros, tem Guerra de Dertrabe, três títulos lançados pela Gulliver, escreveu também o Boto do Reno. Eu, quando crescer, eu quero ser igual ao Flávio. Nesse sentido, dá pena, porque o Flávio é um cara que tem um dom para a escrita, é um cara que sabe colocar as palavras muito bem. É um dos melhores textos do jornalismo brasileiro, pelo menos na área de esporte, disparado, não vejo o outro igual. Talvez João Saldanha fosse tão bom e tão conciso nas suas colunas nos anos 70, nos jornais como o JB, quem sabe? Mas eu admiro muito o Flávio. E, como ele é um amigo do peito, um irmão muito querido, além de toda a convergência de ideias que nos unem, o Flávio tendo aquele jeito dele que pouca gente é capaz de entender, e acho que é por isso que o Flávio é tão especial, eu só quero agradecer a ele. E também fazer de público o meu agradecimento ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, através do Fred Sabino, através do Sérgio Maurício. que, afinal de contas, não tenho palavras para expressar o meu sentimento de agradecimento, de gratidão, quando eu escuto uma menção de quase um minuto, não só ao Saudosas Pequenas, como também ao Quase Heróis, no TL3 do GP do Catar, hoje pela manhã. Então, Sérgio, no capricho, querido. Muito obrigado pelo apoio. Fred, você é meu irmão. Muito obrigado também, de coração. São gestos como esses que não cabem no peito. Não cabem no peito. E é mais um ciclo, não é? É um terceiro filho que vai sendo gestado. Eu tenho o Bruno, que é um filho natural, que foi fruto meu e da mãe dele, meu amigo, meu companheiro Bruno. Eu tenho Saudosas Pequenas como meu segundo filho e tenho os Quase Heróis como terceiro. Estou visivelmente emocionado. Eu não tenho nem mais o que falar. A não ser o seguinte, comprem R$69,90 mais frete. Se vocês comprarem outros títulos da Gulliver Editora, somando mais de R$100, frete grátis, tá, gente? Então, aproveitem. Até o dia 5 de dezembro, façam as suas reservas, façam a pré-venda. Obriguem o autor a autografar muitos livros. Eu vou para Minas para fazer esses autógrafos. Jouber, prepara aí o tutu, prepara aí uma bistequinha, uma cervejinha gelada, uma cachaçinha, porque nós vamos abalar Divinópolis. E é isso aí, gente. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês com os Quase Heróis. É um momento muito feliz. Mais um. Depois de Saudosas Pequenas, mais um livro lançado. Dois livros lançados durante a pandemia. Tomara que não haja mais nenhuma pandemia, que a gente já esteja vacinado. E, aliás, vamos promover lançamentos presenciais dessa obra, hein? Prepare-se, porque a gente vai, em algumas capitais aí, lançar os Quase Heróis. Com certeza a gente vai fazer muita coisa bacana. E vem terceiro livro aí, podem ter certeza. Alguém ouviu falar em 100 anos das 24 horas do Le Mans? Endurança ou coisa parecida? Prepare-se, vai ser muito legal. A gente se vê nesse domingo, porque vai ter resenha pós-GP do Catar, hein? Eu espero vocês aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar. Muito obrigado a todos e até amanhã. Tchau, tchau! Tchau!